Bom dia, boa tarde, boa noite, vai quem tá assistindo nós aí Eu vim aqui, né, Guzada, como todo mundo sabe, aí eu comprei as peças lá do Luciano da DR3 e o Julián, o irmão dele, né E nós fizemos o carreto nesse invecão ali, ó É, nada, né Cê tá doido E aí vamos indo, né, Guzada Vou pegar as peças aqui, o chofer já tá vindo aqui E vamos dar, ó, Guzada, pensa no invecão top, Guzada Pensa no invecão top, olha aí, ó É, é, nada E aí, já pensou em comprar um bichão nesse aí? Bom dia, vou, velho Ei, barilhado Deus abençoar aí, daqui um dia nós temos um aí, se Deus quiser E vamos dar, eu vou esperar o chofer vindo aí Pra nós pegar as coisas aí e nós dar na cocada, tá bom? Aí eu já mostro pra vocês Aí, meu povo Aí as peças do bichão, ó Olha esse paralamão aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse aqui agora não vai pegar Mas pensa num paralama, Guzada Isso aqui eu não sei o que é, ó Aqui tá os farol Tem mais coisa aqui Aqui é a caixa de bateria Vou botar aqui dentro, aqui Você tá doido Então, olha aí, Guzada Os paralaminho Fechado, olha aí, ó Esse paralama aqui é top, Guzada Vocês não estão entendendo Ah, finalmente a escada ali Tá aqui A escada completinha Esse aqui é o suporte Dos paralama do meio ali Que vai interligar os dois Um com o outro Isso aqui é um acabamento Lá da frente Lá de lá Aqui tá a sinaleira Traseira Olha aí Sinaleira traseira O acabamento do painel Que tava quebrado Aqui é os pisca Aqui é o acabamento Da frente ali As lâmpadas Os chicotes dos Isso aqui vai aqui, Guzada Só que é de parafusar, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vai aqui, ó E aí, tira esse aqui Aí, vai um parafusinho No meio, não fica abrindo Aqui os quatro paralama dianteiro Aqui os farol Aí, ó Os farol do novo Né Temos aí Aqui também tem outro farol Esse aqui é o suporte dos paralama também E tá aí, ó Tá topado o carro Graças a Deus, né, Guzada Chegou tudo certinho Não tem o que falar DR3 é DR3, né, filho Não adianta E aí Agora, hoje eu quero ver O processo aí do jato Como é que vai ficar Se eu levo o caminhão hoje Nós já tínhamos amanhã Como é que nós vamos fazer, né Porque eu tô ansioso Já agora que chegou Todas essas coisas aí Isso aqui eu vou arrancar tudo fora aqui Isso aqui eu já comprei Né, chussu ali também Eu tenho que ir lá Buscar as duas rodas de alumínio Da nessa ação Que eu tô fazendo aí, né E aí eu já vou ver isso aqui Vou botar os pisca do V8 Ah, Guzada Aí, vocês não estão entendendo Eu vou comprar pra esse aqui E aí depois eu vou comprar pro Highline Certo? Já achei tudo certinho lá E aí depois já vou montar Esse acabamento do painel Ali pra mostrar pra vocês Não, então você vai ficar Desumando aquele painel Por dentro ali, né, Guzada Espero que vocês gostem E aí a hora que eu for montar Eu já gravo pra vocês aí, tá bom? Vamos ter mais umas coisinhas pra resolver Aí eu vou resolver Vou fazer os correrios aí E aí eu vou Mostrando pra vocês aí, tá bom? É, Guzada E a lida não para, né? Já tô aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Tá pretinho aqui Cuidando as rodas, né, preto? Cuidando as rodas da nossa ação, ó, Guzada Se Deus quiser, tudo é certo Nós vamos fazer agora Nesse final de semana aí O sorteio, né? Vou deixar o link da nossa ação Na descrição do vídeo aqui, ó Quem quiser, duas rodas de alumínio, né? Ou 2,300 no Pix, certo? Também já vou montar Esse acabamento do painel Aqui, ó, Guzada Isso aqui, né? Eu não aguento mais ali Que eu ver aquele painel daquele jeito E aí Já mostro pra vocês Aquele velho também Eu vou quebrar todo, né? Chama Então eu vou ali pegar Minha chave ali agora E aí Depois já mostro pra vocês E eu vou mostrar pra vocês também As rodas Fora da caixa Pra vocês verem Que as rodas são novinhas Tá bom? É, Guzada Olha O brilho dessas rodas As duas novinhas aí, ó Os paninhos, tudo certinho A outra tá na caixa ali, né? Não vou tirar as duas da caixa Mas aqui as rodas, ó É, muita gente aí Que luta em ter as rodinhas de alumínio Agora é a chance, né? Por 1,99 Tá aí as rodas Zerinho Ou se tiver precisando Pagar aquele boleto aí, né? 2,300 no Pix Tá pra vocês aí, ó Vamos que vamos E vamos dar na montagem Esse painel aqui, ó É, Guzada Vamos tirar aí o painelzinho Tirar esse plug aqui, ó Uhum Olha aí Olha aí esse painel Olha a sujeira desse painel aí, Guzada Chama Você tá doido, motorista Olha aí Deixa eu parar aí Hum Aqui Esse outro pra cá Bora, Mar Você não nasceu aí Deixa eu botar aqui o celular aqui Só um pouquinho, ó Guzada Ora Eles não nasceram ali Olha aí, Guzada Aqui tá o bicho E aqui tá o novinho Olha aí Vamos lá Vamos lá Deixa eu botar aqui o celular aqui Deixa eu ajustar aqui na minha perna aqui Aqui Olha Olha só o naipo, Guzada Olha o naipo do troço Chama Vai ficar zerado Vamos lá Tirei o painelzinho Esse aqui é o velho Chama Obrigado Foi bom quanto tudo durou Chama, chama Já tô montando esse aqui agora Tirei uma limpadinha nele Pra ele ficar mais Rec-check Olha Vamos lá Esse aqui tinha que deixar trancado aqui, ó Pra não precisar se preocupar com o diesel Ai, você tá doido Vamos indo É, nada Pai não, meu patrão Deixa eu botar esse parafusinho aqui já Tem que arrumar mais o parafusinho desse Deixa eu pegar minha chave aqui, ó Ó Olha Vai ficar topado agora, Guzada Você tá doido Olha Painelzão Ai, meu patrão Chama Deixa eu ver aqui Funcionou tudo certinho, ó Guzada Você tá doido Motorista Olha que bora Aqui vamos, né Abriu a minha tampinha aqui Olha como é que ficou, Guzada Chama Ficou top Top, top, top É, Guzada É tanta coisa É tanta informação Que eu nem sei Eu tô tão feliz Você tá doido Olha aí É É tanta coisa aí Eu não A gente vai pagar isso aí tudo, né, Guzada Um pouco aí O Luciano me deu um baita descontão Deixa eu sentar aqui E falar um pouco pra vocês O Luciano da DR3 lá Me deu um baita descontão, né, Guzada Eu realmente assim, ó Só tenho a agradecer A toda a galera Toda a equipe dele Que embalou as coisas Separou Deixou tudo embaladinho Pra não estragar nada, né, Guzada E eu realmente Eu dou valor pra esse tipo de coisa, né, Guzada O cara que falou que vai ajudar E ajuda É a mesma coisa eu falar pra vocês Pode contar comigo Pode contar comigo, Guzada É assim que funciona E tipo, eu olhando isso aqui Hoje, ó Nem parece verdade, né, Guzada Vai, eu Eu realmente assim Eu fico bobo, né Olhando isso Porque tipo É cada É cada passo Isso aqui, ó É Eu olho Eu vejo aqui Que cada passo que eu tô dando, sabe Tá Tá tendo resultado Tá tudo dando certinho Eu faço as coisas tudo certinho, né, Guzada Eu não tiro nada de ninguém Eu sou Eu sou o justo pelo justo, né Então Eu só tenho a agradecer a todo mundo aí Que acompanha a nossa, né Que bota crédito na gente aí Que nem eu tô fazendo ação Nessas rodinhas aqui, ó Mas é pra levantar um troquinho, né, Guzada Pra me botar também as rodinhas no caminhão Assim como vocês que compram a ação Querem botar as rodinhas no caminhão de vocês Eu também quero botar as rodinhas no caminhão de vocês Sabe, Guzada Eu não tô me fazendo de coitadinho pra vocês, sabe Só que é a real O cara que sonha, né, Guzada A gente sabe que o caminhão hoje em dia não tá fácil E E cada passo que o cara dá aí É uma evolução Cada evolução, né É constante o troço Então Eu só tenho a agradecer Eu realmente não tenho palavras Muito obrigado a todo mundo aí Que acompanha a nós, né Vocês podem ter certeza que Se eu tiver 10 caminhões O dia que eu tivesse 50 Se um dia tiver, se Deus permitir, que nem diz o outro O meu jeito com vocês vai ser sempre o mesmo, né, Guzada Porque cada mensagem que eu vejo aí Vocês inscritos no canal aí Me motivando aí a continuar, né É Sem palavras Realmente é sem palavras E eu no meio do Simão de Caco aqui, né, Guzada Eu sei As noites que eu não dormi As vezes que eu não almocei Que a minha barriga doía Pra Pra fazer um troco, né, Guzada Pra comprar o Bico Jones aí Tudo é suado, né, Guzada Tudo é Tem esforço pro cara Lutar, conquistar E é sobre isso, né, Guzada Tá bom? Hoje eu olho isso aqui tudo, ó Pra muita gente pode ser um Um monte de caco Mas pra mim é É as noitadas E as vezes que eu passei fome Assim Não passei fome Mas fiquei com fome Pra poder Tocar, chegar no cliente Fazer o compromisso da gente, né, Guzada E hoje tá aí, ó Tudo aqui, ó Eu brinquei ali que Eu já Eu não aguentava mais Eu ia quebrar Mas uma hora pode ser Que alguém esteja com um piorzinho E quer botar Tá aqui, ó, Guzada É só pegar É tudo nosso Eu não me apego nisso Sabe? Essas sinaleirinhas aqui Olha pra vocês verem Eu vou tirar Mas a sinaleirinha é boa Eu vou dar pra alguém, Guzada Você pode ter certeza Ó, as sinaleirinhas Por que que eu vou vender Vou quebrar Vou botar fora Se serve um próximo Né? E vamos aí, né, Guzada Depois eu quero ver Se bota os tanques nesse caminhão Roda de alumínio Nós vamos indo Mas eu quero fazer primeiro O principal, né, Guzada Que é o mais importante Depois Não sei se não vou ter que fazer O motor desse caminhão também Mas daí vocês vão vendo Vamos acompanhando aí Tá bom? Bora que bora Eu quero deixar ele afiadinho Pra nós botar pra trabalhar Tá aí o bichão Bichão Botar um adesivão Atrás da gabine Lá também Vamos dali Agora eu vou guardar Essas coisas, né, Guzada Guardar esse suporte Essas coisas aí Tudo Num lugarzinho Pra depois que nós Dermos o jato aí Nós Alinhar o bichão Certo? Vamos que vamos Com fé em Deus Né? Muita fé em Deus O cara tem que ter Não tem o que fazer, né? Simbora Logo, logo Vou botar as rodas No caminhão também Se Deus permitir Fazer essas açãozinhas Aí pra nós Fazer isso Meu objetivo Não é lucrar dinheiro É botar Não é botar dinheiro É fazer dinheiro Pra me botar as rodinhas Né, Guzada? Eu ajudo vocês E vocês me ajudam É Esse é o intuito, né, Guzada? Não tô querendo Ah, eu quero lucrar Ficar rico Não, eu não quero E depois que eu fizer Terminar de ajeitar o caminhão Não vou fazer rifa Não vou fazer nada Que Que daí é Pro cara realmente Ficar ganhando dinheiro À toa, né? E não Isso aí Eu não sobrevivo de rifa Eu só tô fazendo Pra poder fazer um troco Pra poder arrumar O Bico Jones, né? E dessa maneira Eu ajudo vocês Né? A galera aí Que quer botar as rodinhas Ou pegar o dinheiro E vocês me ajudam também Tá bom? Decoração aí Bora que bora E muito obrigado, né? Por cada um de vocês aí Eu só tenho a agradecer Tá bom? Vou mostrar pra vocês Mais um pouco das coisas aí E aí já vou guardar Então, Guzada, ó Esse paralama aqui, ó É o mais duro que existe, ó O Lucien porta Esses paralama aqui Certo? Isso aqui É a escada Ali, ó Que tá feio, né? Tá sem Olha aí Chama Chama, chama Né? E aqui, ó Olha aqui Esses ferros Suportes, ó Olha aqui Olha esses farol Aqui, Guzada Olha esses farol Eu tô pensando Se eu faço Máscara negra ou não Acho que eu vou fazer Olha esses farol, Guzada Nossa Senhora É outro patamar, né? Você tá doido Motorista Nem parece que é verdade Uma coisa dessa, meu E tu é louco Mas se não eu tô entendendo Quanto eu tô feliz, Guzada Aqui tá os farolzinhos Aqui é o acabamento Do paralama lá da frente Isso aqui As nossas sinaleiras As que eu já mostrei pra vocês Aqui tá o outro farol Aqui tá Olha, Guzada Desde as lâmpadas, Guzada Desde as lâmpadas Tá tudo aqui Certo Usar para a barrinha Olha aí, Guzada Usar para a barrinha Não foi fácil, mas Tá aí Aqui ó Os suportes também De trás ali Os traseiros Isso aqui Vamos, vamos Bora Vou finalizar esse vídeo Por aqui, Guzada A quenteia Uma água pro mato O painelzão Tá ligado Cês tá ligado Olha que lugarzinho Pra botar cuia Quando tá viajando Ai, aí dá num buraco Já cai cuia Por tudo aqui Agora cê tá doido Tá, Guzada Mais uma vez Queria agradecer A cada um de vocês Que tá acompanhando Nós aí O nosso projeto Do Bico Johnny Certo Mais uma vez Eu vou falar Que eu tô muito feliz Que pra muitos É pouca coisa Mas pra mim É muito Certo Obrigadão De coração aí Vamos acompanhando Nós Não esquece De deixar o like Compartilhar o canal Ativa o sininho E rasga os comentários Que os comentários É tudo de vocês Tá bom Muito obrigado E até o próximo vídeo E chama